Vai já, suave? Vem, você vai entrar de direita. Eu vou entrar pelo padrão, vou entrar pelo padrão. Tô chegando já. Aí eu pedi pra fechar. Vem, 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 vem. Cheguei, cheguei. Entra aqui já ou não? Entra já na direitinha. Vem, 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 vem. Feche, 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 feche. Vem, querido, vem, querido. Vem, querido, vem, vem, vem. Ah, passaram, mano. Vem, camarão. Tá na minha moto, cara. Que isso? Vem, camarão. Levanta a mão aí, tu levanta a mão aí. Sobe aqui, sobe, sobe. Só vai, só vai, só vai. Pô, 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 pô. Deu bom demais, vocês são os melhores. Aaaaaah! Aaaaaah! Caralho! Ó, escuta, busquei eu. Cara, que merda de filme, meu irmão. Caralho! Eu tô na porta, eu tô na porta dos dois aí. Caralho, vai tomar no pul, porra. Tô indo, tô indo, tô indo. Ô, já te esqueço, tem Lucky Pike? Tô indo, tô indo. Obrigado.